E aí povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar aqui reagindo a alguns trailers que foram aí apresentados na Evo de 2024 Eu não pude assistir online, então realmente vai ser a primeira vez que eu vou ver mesmo, mesmo E vambora, não vou enrolar muito, galera, tô aqui no meu humilde cenário, no meu quarto Não vou enrolar muito, se você não me conhece muito, prazer, meu nome é Daniel Brassi Se você gosta de coffee aqui na sua casa, aqui no seu lugar, deixa o seu like no vídeo e let's go galera, vambora, tá? Primeiro trailer vai ser o DLC especial que eu achei que fosse ser o Orochi, mas pelo jeito é a Vice Yamaturi Vambora ver Tem menos de um minuto, 44 segundos, opa! Wait a minute Tá, tô aqui embaixo agora Vou voltar a intro porque essa intro é perfeita, introduz o slipperamas, ó A nostalgia vem como? Modelo diferente de trailers Especial DLC Character Vice Yamaturi, não é segredo pra ninguém mais, né? Te amo, mulher! Você nem tanto, você me bate Pera É isso? O trailer do Coffee 15 trailer especial é isso, gente? Deixa eu ver se tem uma coisa no site da SNK, peraí Gente, no site não tem nada, tem os personagens que já estão ali Tô até gaguejando de decepção aqui Eu pensei que fosse mostrar alguma gameplay, elas in-game, assim Vai ter alguma diferença na gameplay do 14 pro 15, especiais novos Nossa, fiquei... Fiquei triste agora, de verdade mesmo, hein? SNK Você me decepcionou agora, de verdade Eu não vou esconder aqui de vocês Gente, eu não vou esconder aqui de vocês Eu estou decepcionado, eu estou triste com a SNK Eu esperava que fosse vir algum personagem do Orochi, alguma coisa Não entendi por que dele ser especial Será que vão ser duas personagens em um slot? Por que que é especial? Não tô entendendo o bagulho Ah, e ó... Vamos ver o spoiler do Terry no Street Fighter 6 que eu vi É... Que eu vi não, que eu sei que tem Porque... Ó... Let's go então, gente Infelizmente eu não tive como... É... Não... Ver... Ele em game por fotos Mas por vídeo é a primeira vez Vambora Tomei spoiler no Twitter Vamos ver Como que tá que me fez o Terry Se ele tiver exercício, é muito louco Ahn O cara deu um soco no boné do Terry Com ousas Nossa, ele tá muito louco Muito louco Ah... O Joe e a Mary Primeiro pra trás dele Com um soco Ó o boné Nossa, na cara A cara do Terry Você é uma lenda Você é uma lenda Simplesmente Sem comentários Então ele vai chegar Em outono de 2024 Eu não sei fazer as contas, galera Vocês podem me ajudar em desconexar, por favor Nossa, eu quero ver de novo Tem mais Ó o boné Nossa, muito louco Até a... A barbixinha de funkeiro dele Os caras fizeram, mano Olha lá Nossa, muito louco Isso aqui dá um wallpaper Uma coisa que eu já vou mencionar aqui logo de primeira É que os caras colocaram o cenário do pau-pau-café Provavelmente é cenário novo, né? Obviamente E quando eu vi esse lustre já me lembrou do cenário do pau-pau-café mesmo dos cofes clássicos, tá ligado? Esse, gente A tonalidade do cenário O lustre A galera torcendo Me fez Me remeteu a esse cenário do 94, assim Instantaneamente, sabe? Muito clássico Eu tenho medo de não estar pegando algumas referências, tá? Vocês Eu não sei de tudo Obviamente ninguém sabe Então se vocês jogarem os comentários Eu vou ficar feliz Ó as estátuas que estavam no cenário que eu mostrei pra vocês agora Pouco ali no fundo Clássico Capcom Mitando Terry tá lindo, velho Textura da roupa Movimentação Pegou o boné A cara dele Jogou ele pra cima A galera Meio que um cosplay, né? Ali tá o O Andy ali atrás E a Mary Joe, Andy e Mary Fatal Fury Team, né? Já lembrei do Fatal Fury Team do 2000 99, acho que não é Do 2000 Saudade desse jogo, inclusive Aqui que eu queria É, que eu queria conversar com vocês, gente Ó Isso aqui Será que vai Eles fizeram uma coisa especial, né? Que é o golpe mais clássico que o Terry tem Que é o Melo pra trás de soco Ou será que vai ser um dos especiais dele? Toda essa animação Ele faz realmente esse movimento, né? Ele traz o golpe assim pro peito Abre os braços E vai no Melo pra trás Soco dele Ó Clássico E vai Olha o olhar dele, gente, ó Quando ele abre os braços Ó Eu 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 teria medo de Trombar um homem desse Querendo brigar comigo Sai fora Você vai defender esse golpe? Vamos tentar pausar aqui Galera tá torcendo Poison Provavelmente cosplay, né? A risadinha dele Nossa Muito louco Muito louco Muito louco Muito louco Gente, eu tô Eu tô curioso pra ver O que que eles vão fazer Da gameplay dele Pra poder se encaixar No 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 Street Quero ver Quero ver mesmo E pra gente encerrar aqui Vamos para o trailer Do Garou O jogo aí Que a SNK vai lançar Bora aqui Ops Começou aqui sem querer Vamos ver aqui então O trailer do Kevin Ryan Personagem do Garou É Vai tá aí Confirmadíssimo, né? No City of the Wolves É Eu já vou lá falando Que eu não sou Um O jogador mais Conhecedor Das mecânicas Do Do Garou Mas eu Eu acho esse jogo Muito lindo Então eu quero Ver aqui esse trailer Juntamente com vocês Vambora Não sei se esse personagem É forte Tem cara de ser forte Eu tô Muito Hypado pra esse jogo Uh Contrabaixo É o Clark Sem óculos Sem boné Golpe D Golpe clássico Aham Acharica Gostei do cenário É novo isso? Esse golpe Eu lembro Especial dele clássico Esse também Igual Que da hora Que da hora Que ele tá Ele é um tira Uh O tema Desse jogo é lindo A SNK Nunca decepciona Né gente Em trilha sonora É muito hype Ah Ah A da hora Kevin Como eu falei pra vocês Eu não sou o grande Conhecedor Desse jogo Porque na época Dos Dos flippers Galera Eu vou Vou falar o papoeta Pra vocês aqui Tá ligado Porque vocês estão ligados Que eu não minto pra vocês Eu A gente Eu só tinha Cinquenta centavos Cara E eu ia jogar o que? Eu ia jogar coffee Basicamente é isso Então Eu conheço pouco E eu sei que tem uma comunidade de Garou Muito ativa aqui No BR Então alguns golpes que eu lembro São os golpes que eu lembro Se tem um golpe novo Eu não Tô sabendo Esse golpe Eu vi Tô ligado que tem Esse aéreo Eu não Não estou lembrado Estou até caguejando Provavelmente soco forte Pra frente B E melou pra trás Com soco Se eu não me engano Aí os combos dele X né Tem uma animação diferente Que ele se joga no chão Soco Melou pra trás E X Melou pra trás E X Com chute Provavelmente também Com os dois chutes Agarrão dele Que é melou pra frente Uma melou completa Com soco Pegou no ar Especial Especial clássico Ele dá um chutão Esse especial dele Me lembra O especial do Como que é o nome? Não gente Não é Não é do Do Kim É outro personagem Que tem essa mesma pose Ah eu não vou lembrar Ah eu não vou lembrar Mas tem um personagem Que tem essa especial E duas melou pra frente Com soco Especial dele também Soco Melou pra trás Melou pra trás X Combo E o Especial mais forte dele Deu o chutão Ou seria o duplo né Shoryuken Melou pra trás Com chute Esse seria O clímax Especial secreto dele No caso Será? Jogou uma granada Uma bala na real Ou seja Explodiu a cara do Terry Eita Esse Kevin Ryan Eu não manjo Mas ele tem cara de ser forte Assim É real Pra encerrar o vídeo de hoje Gente Vamos aqui com o trailer Do SNK vs Capcom SVC Chaos Eles lançaram um oficialmente Bora ver aí Let's go Gente Tá Eu sei que tá Colocar uma velocidade normal Let's go Os cenários Eu joguei esse Esse game aqui Esse jogo Ele é Muito difícil Sério Ele tem uma Uma gameplay bem gostosinha Assim Mas pra Pra zerar é difícil Mas eu zerei Eu vou tá deixando no card Aqui no final Tá Clássico Gilson O jogo tá melhor do que nunca All Mars People 36 personagens Da SNK e da Capcom Numa batalha Ah O jogo é clássico Tem mais Ah Então Então quer dizer que A Atena E o Red A Ramer Estão disponíveis Então Já pra jogar Já Ah Essa mulher é um terror Mecânicas aí Dos Dos personagens Aham Guard cancel Front Step Groove Power Gauge Gauge System Que é de Cancelamento Do coffee Mesmo Ah Ah Legal Legal Vai dar pra ver Eu acho que É isso Que a gente quer Realmente Em qualquer jogo De luta A gente vê as Hitbox As Hurtbox Vai ter Robeck Netcode Nossa Estouro Estouramos Nossa gente Vai ter Artes Ah Que mais Nossa Perfeito 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 Nossa gente Caramba A SNK Não é Não é uma Empresa É uma Mãe E esse Aqui é o A capa Eu amava Falar assim Quando eu ia comprar Os jogos de Playstation Essa capinha nova Aqui no Plastic Game Nossa Que arte linda 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 Os personagens aí Do Da SNK E da Capcom Olha isso Gente Eu poderia ficar Admirando assim A Chun-Li A Yamae Toda amiguinha Todas amiguinhas Ali A Kazumi Atena Essa Essa personagem Gente Ela é um terror Aqui Ela é o chefe Do jogo Nossa Amei Amei Amigos Então é isso Eu gostei Desses trailers Aqui que eu mostrei Pra vocês O que me decepcionou Realmente Foi o trailer Da SNK Da Vice da Maturi Da Vice da Maturi Enfim Eu achei que poderia Ter mostrado elas Em game Pelo menos Eu Dei uma bruxada Assim Nesse Trailer delas Porque Parece que o bagulho Foi feito Das pressas Tá ligado Eu não gosto Disso A gente quer Ver mais Os caras pegaram Tipo Parecendo eu Editando No Movie Maker Pro trampo Da escola Sabe Joguei as fotinhas Lá Dei um zoom Zinho ali Subiu na animação E tal Enfim Esperava mais Mas eu amei O Terry O Kevin E agora esse trailer Aqui Perfeito Do Do SVC Caos Aqui Um jogo Que eu tava vendo O Kazunoko jogar Inclusive já Gente Adorei Simplesmente incrível Espero que vocês tenham Curtido aí galera Deixa o seu like No vídeo Pra ajudar E tamo junto Sempre Meu nome é Daniel Eu vou ficando por aqui Até a próxima Fui É nóis Deixa o like Tá Tchau 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 Tchau